MÚSICA MÚSICA 850 KG 1500 MONTH 10 mil para ação de Rússia, Abdelá... 4 mil para a restaurante? Não, não, a restaurante eu não consegui. Eu vou te ajudar a fazer o que eu fizemos. Ah, sim. Me desculpe, eu fizemos para você. Mas eu fizemos. E eu aprendi, meu senhor, não consegui chegar em Franck. É melhor que eu não consegui ver. Até o fim do momento não consegui ir para o que eu fizemos. Eu estou comendo ação internacional. Eu vou fazer isso. Eu sou com quem eu fizer o que eu fizemos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É aí? E aí? E aí? É, eles estão em frente e terminam. Eles estão em frente ao outro lado ou ao outro lado? É, eles estão em frente à escutlandia. É, eles estão em frente ao escutlandia. É. Eu vi o filme. Eu vi o filme. Eu vou pegar o banco. E eu vou pegar o banco. É! Eu vi, eu vi o banco. Nós vamos ver como é. Ele está na banca e ele está em frente. E aqui, o senhor. E agora, o senhor disse. Ah, ah, ah! Que legal, o senhor, o senhor. Você não vai ficar com a cidade. Você pode dizer, meu senhor, você vai ficar muito longe? Você vai ficar com a cidade. Ah, isso é claro. Isso é um cara. Isso é um cara de todos os países. Isso é um cara de chuva. Isso é um cara de toda a cidade. E aí E aí